Fala galera! Beleza? Julio da 160 aqui falando de novo. Galera, se inscreve no meu canal e se inscreve. Ative o sininho para ver as notificações novas. Deixa aí seu like e seu comentário para fortalecer a gente, que é muito importante. Siga a gente no Instagram, arroba Julio da 160 e é nóis. E galera, vou fazer aqui um videozão, um vlog normal, né? Não tem esse negócio de moto, não tem dinheiro, nada não. Eu estou aqui na praia de Otalaia, Luiz Corrêa, aqui no Piauí, né? De Teresino para Luiz Corrêa, de 360 quilômetros, né? Estou de 5 horas de viagem, né? De onde? Vim aqui aproveitar um pouco da praia, né? Curtir o final de semana, porque eu trabalho durante a semana, né? De operador de caixa, aí... Galera, sabe como é um pouco complicado, né? Aí eu venho aqui para tentar me estressar um pouquinho, né? Tentar destruir as coisas do mundo, né? Tirar as coisas do mundo, né? Sempre renovar, né? Acabei de pular 7 anos para tentar tirar as coisas do mundo, né? Porque a gente tem uma vida, né? E sempre renovar. A gente tem uma vida mais grande, né? Porque a gente tem uma situação de emoção, né? É... Eu sei que a gente vai ter, né? A gente tem que ficar perto de todos os animais, né? É... Se eu me dar um plano... Quer ser eu? Já sou um projeto de novo, mas... É... É... É interessante, né? É... Sim, galera. É... Volta na sua. Eu estou aqui no escorrer, né? Na praia Talaia. É... Tentando... Curtir um pouco... É... No final de semana, né? Coisa que... Eu saio, mas... Interessante sabe que não tem praia. É... É... Dois mar que tem... O pessoal fala que é o Rio Coutinho e o Panaíro, né? Basicamente que é o Rio Poluído, mas... É... É... Eu vim aqui mesmo só pra tentar... É... É... Esquecer um pouco... É... 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 Distrair um pouquinho, né? Como falei agora. É... É... Que é muito bonito. É... Primeira vez que eu vim aqui na Praia Talaia. Já fui já na Praia de Barra Grande. Fui já na Cacheta Praia. É... Praticamente um... Sem conta aqui. E... E... Na Praia da Pedro Sala. Só que eu fui... Quando era no finalzinho. Aí eu tô aproveitando aqui, ó. Como é a visão da praia, galera. Não é bonito? E é porque aqui já é... Quase seis da manhã. Tentando... É... Falar que a gente não ia pular agora. É... É... Naquela barraca bem ali atrás. É... Com meus amigos, né? Trabalho também. Não só... É... Minha pobreza. Eu sou a minha irmã que veio comigo, né? Porque meu pai não pode vir. Minha mãe também. Mas... O importante é... Vamos continuar a vida, né? Galera. É... Também deixar uma mensagem pra vocês. Que... Se você tem alguma coisa... É... Questão até... Questão financeira. Porque também... Eu tenho produto financeiro. Falar a verdade, entendeu? É... Mas eu consigo trovar, galera. É... Você não precisa se preocupar... Com... Ah... Não sei o que... Não sei o que... Não sei o que... Não sei o que... Não sei o que eu tô pra pagar. Mas... Você tem que ver. E pensar. Coloca na cabeça. E... É... A vida. É... Você tem que aproveitar. Independente se você tem dinheiro ou não. Você tem que aproveitar a vida. E tentar... É... Esquecer um pouco... É... Coisa ruim. Porque tem gente que... Sabe, né? Que você... Você tá numa boa. Porém... Tem gente que é seu amigo. É... Tem uns que vão te apoiar. Tem uns que não querem te apoiar. Entendeu? Num momento difícil. Mas... É importante, galera. É sempre ver a vida do jeito que é. Entendeu? Se é ruim. Se é boa. Importante. Que a vida é importante. E é isso, galera. É... Só um vídeozinho rápido mesmo. É... Eu quero mandar aí um salve aí pro Ronda 110. O colega sabe, né? É... É... Ele... Recentemente ele colocou um negócio na motelha aí. Um... Brotão de carenagem. Colocou... Farol de milha. Ficou muito interessante, né? Já deu sem teste também. Que é a poupera mais chá do Piauí. Sem... Que eu tô... Vou deixar a descrição aí, galera. Os vídeos são chaves. Não deixa de conferir, não. Não deixa de conferir, não. Não deixa de conferir, não. Não deixa de conferir pro Ronda 117. Então, é isso, galera. É... É... Deixa o seu like aí. Valeu e... Fui! Hoje eu vou sair no giro louco, só pra dar pipoco. Vou chamar no grau, tirar de giro...